salve salve rapaziada júnior mod mais um vídeo com vocês esse vídeo de hoje galera vou estar trazendo aqui para vocês eu vou estar roubando a conta aqui de um membro do comando beleza o Matheus deixar um salve aí para o Matheus deixar o link do canal dele que ele tem um canal galera pedi para vocês dar uma passada lá também está se inscrevendo deixar um like lá para o moleque beleza se inscrever no canal dele lá para fortalecer o canal do moleque lá também beleza vou estar roubando aqui a conta dele aqui é membro do comando é cliente também botei ali só o level ali em cima eu não pei a conta ainda vocês podem ver ali que está tudo tudo baixo resistência tiro força atividade pilotagem direção fôlego tudo baixo beleza rapaziada só botei esse level aqui por enquanto só para desbloquear a camisa aí que inicialmente eu não vou mostrar a conta todo o padre aí botar o pano na conta inteira porque vai ficar muito grande para não ficar tão estendido e não ficar chato também o vídeo fazer só o básico aqui beleza rapaziada está deixando aqui um salve aqui também aqui para o fontes mostrão aí o líder do ldd a que o brother aí que me ajudou passei um tempinho sem postar vídeo porque rapaziada porque eu tomei um ban direto no videogame não foi em conta um ban direto no videogame então foi o brother aí que me deu maior força aí me ajudou tem me ajudado bastante aí é se alguém tiver pensando aí que a gente fez união de comando algo do tipo não fez não fez união de comando tem nada a ver amizade com o jogo isso aqui foi uma força que ele me deu vou poder tá tá voltando a jogar né tá upando as contas jogando e etc breve breve aí tem uma tretinha aqui para vocês que eu não vou dizer agora com quem é mas é bastante conhecido o cara aí entrou em contato comigo dizendo que eu tava travando o membro do comando dele etc e etc mas tamo aí rapaziada vamos dar uma opada aqui na conta do moleque aqui deixar um salve para todos os membros aí do comando cal o líder e fábio o líder daniel de dica o líder e felipe moleque do cal monstro felipe beleza rapaziada é o tenente aí rian e vamos nessa fazer 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 primeiro aqui o traje do comando aqui pra vocês verem como é que é vocês vão acompanhando aí beleza então é isso aí galera fui convidado né por um um líder de um comando para fazer uma treta hacker e etc beleza tranquilo só que esses dias infelizmente eu tomei um na conta aí fiquei sem jogar alguns dias aí não deu beleza rapaziada não deu só que agora eu tô voltando né agora a gente vai poder brincar tranquilo filhote agora a gente vai brincar vai fazer a tretinha vou filmar agradecer também ao fontes aí que ele me deu um presente no vídeo da treta hacker aí vocês vão saber qual é o presente beleza galera já tá quase meio caminho andado aqui o traje do comando vamos tá colocando aqui o luva beleza rapaziada vamos lá beleza beleza vamos aqui em legs e as calças beleza 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 bolsa galera, bolsa preta aí, beleza, e agora aqui ó, tá colocando o cinturão da polícia, a gente vem voltando pra poder ser mais rápido, 58, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, 58, pronto galera, esse aqui é o traje do comando cal, beleza, os caçadores de almas, o comando aí que tá ficando bastante conhecido, tá fazendo aí líderes até de outros comandos aí, vindo me procurar, querendo tretar hack, etc, etc, mas, tamo aí compadre, a hora que quiser, é só dar um bizu, esse daí, já vai ser o primeiro aí, de muitos que já fui né, mas eu não tenho postado né, eu não postei nenhum vídeo, vou tá deixando aqui o Facebook aqui galera, o link do meu Facebook, pra você estar acompanhando lá, as três das hackers que eu já tive, os hackers que eu já travei, não travo jogador na sessão, eu não travo jogadores em sessões que não tem o modo de menu, só travo o hacker, beleza, meus negócios é só com o hacker, jogar desse negócio de tá travando jogador em sessão, que não tem nem modo de menu, nem a porcaria de um modo de menu craqueado pra se defender, eu não travo, beleza rapaziada, só deixando bem claro aí, pra todo mundo aí, tranquilão, pra testar o update, eu testo o update com o brothers aí, que é hacker também, eu não testo o update com o membro do comando, eu não testo o update com jogadores de sessão, travando jogadores em sessão, beleza, porque isso aí não é testar o update, não é testar mod, tranquilo galera, vou tá salvando aqui o traje do comando aqui, pronto galera, e o resto aí é só fazer um lookal na conta dele aí, completa, beleza rapaziada, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like aí pra dar aquela fortalecida no canal, compartilha aí com as amizades aí, com os colegas, amigos, etc, e se inscreve aí se não for inscrito, beleza galera, vou tá deixando aí o link do Matheus aí na descrição, deixar um salve aí pro Vinícius também, deixar o link do canal dele aí na descrição aí, do Rian também, que é o tenente aqui do comando, vou tá deixando o canal dele aí na descrição, peço a vocês aí que dê uma passada lá, pra se inscrever no canal dos moleques aí, que os moleques são firmeza, beleza galera, tá deixando aquele salve novamente aí pra todos os membros do comando Cal, em especial aí, pela força aí que me deu aí, beleza rapaziada, o Fontes Mostrão aí, o líder do LDDA, como eu disse, não fechamos parceria de comando, de nada, como eu falei, amizade é uma coisa, jogo é outra, beleza rapaziada, agradeço aí a todo mundo aí, tamo junto, falou e fui! Tchau!